E nesta manhã o Hospital da Criança Santo Antônio de Porto Alegre destinou o dia para uma ação para as crianças que aguardam a doação de órgãos. Foram diversas atividades realizadas pela unidade. O principal objetivo é estimular as famílias que perderam algum familiar a doarem os órgãos. No dia nacional da doação de órgãos, o Hospital da Criança Santo Antônio da Capital realizou atividades sobre a importância do tema. A ação é voltada para as crianças que já passaram ou estão na fila para receber o transplante. E os pais agradecem as famílias de doadores que podem ajudar a dar uma nova vida a seus filhos. Está ótimo. Teve uma rejeição no início, mas agora está ótimo. Outra criança. Conforme o Ministério da Saúde, mais de 40% dos familiares não autorizam a doação de órgãos. Por isso, é fundamental falar sobre o assunto desde os primeiros anos de vida. Para os especialistas, o transplante é fundamental para salvar quem precisa de um novo órgão. Nesse dia, nós lembramos que por que não dizer sim à doação de órgãos? Já que esse momento só é oferecido, no caso da dor falecida, quando já existe uma constatação científica, comprovada, que aquela pessoa já faleceu. Um momento de muita dor, né? As famílias, elas têm que ter um gesto altruísta, né? E pensar que tem muitas crianças e muitas pessoas que podem ser salvas com o gesto, né? Mais do que isso, o transplante é a alternativa que vai dar uma nova oportunidade de vida. A doação do órgãos é fundamental para aqueles pacientes que precisam. Medula óssea, que a gente precisa daquele doador vivo. Rim, fígado, coração, pulmão. Então, tudo isso é muito importante para aqueles pacientes que têm situações muito graves, onde o transplante é a alternativa que salva a vida deles. Mas o maior presente é para quem quer ter uma vida normal. Estou louco para quando eu ganhar esse coração novo, eu sair correndo, né? Quero me recuperar rápido e a primeira coisa que eu quero fazer é correr. Para isso, as famílias devem começar a entender os benefícios de ajudar alguém que precisa passar pelo procedimento. Falar sobre isso, falar sobre isso nas escolas, saber que existe esse problema, e as pessoas se declararem doadores em vida, né? Óbvio, né? Falar sobre esse assunto nas famílias, sem dúvida, eu acho que é a melhor maneira de aumentar a doação de órgãos. Quem faz essa doação nesse momento tão difícil, ela é uma pessoa extremamente generosa, porque ela está salvando outras tantas vidas com aquela dor dela, ela pode modificar a história de vida de outras famílias e outras pessoas. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti